Música Hoje eu vou mostrar para vocês A colheita de arroz No último vídeo que eu fiz aqui O arroz ainda estava mais baixo A gente mostrou ele todo verdinho Então depois daquela época O arroz ele cresceu mais um pouco Inclusive eu até falei que o arroz cresceria muito mais Que ele iria me cobrir Só que ele não cresceu como a gente imaginava Porém depois daquele período Ele emborrachou Quando a gente fala que o arroz emborrachou Porque ele engrossa ali na base dele Que é sinal que está surgindo os cachos Então esses cachos já saíram aqui No início fica verdinho Tudo verdinho E quando ele fica amarelo É sinal que já está maduro Aqui eu vou mostrar para vocês Como que é o cacho de arroz Às vezes as pessoas ainda não conhecem Está vendo que está bem amarelinho Então quando está desse jeito aqui Já está no ponto da colheita Tanto que é bonito os grãos Vou tirar um aqui para mostrar para vocês Olha o grãozinho aqui Alguns fica desigual No caso aqui Esse daqui Está vendo que tem alguns aqui Eu acho que vai dar para vocês ver Que aparentemente está meio verde Então acontece de ficar desigual Desse jeito aqui Mas isso não vai impedir a colheita Não pode deixar ficar totalmente seco Está vendo que esse daqui está bem mais Essa pontinha aqui está bem mais madura Então esse aqui não pode passar muitos dias Se não na hora de transportar De carregar o fecho de arroz Então vai cair, vai desperdiçar O primeiro passo da colheita É o corte do arroz Para isso a gente usa uma ferramenta Que tem o nome de cutelo Tem de vários modelos Mas aí vai ficar a gosto da pessoa Então tem gente que prefere aquele rabo de galo Que é aquele mais curvadinho Mas o mais importante é a afiação Então o cutelo tem que estar bem afiado Porque senão não consegue cortar A rama do arroz Que é uma rama mais muchibenta Então se não for uma ferramenta bem amolada Então não consegue cortar Aqui ao meu lado está meu primo e padrinho Moisés Ele é agricultor Dono dessa lavoura E ele vai mostrar para vocês O primeiro passo dessa colheita Que é o corte do arroz Aqui ó Vou ensinar o jeito O primeiro modo de pegar o arroz Aqui ó O segundo é esse aqui Aí ó Então usa o próprio cutelo Para juntar na mão Porque tem gente que vai com a mão Com a mão nem É com a mão Aí ó Você já leva o cabo do cutelo Aqui aí ó Você levou o cabo do cutelo Aqui você já junta o arroz E já por fila Aí ó Ó E agora no segundo modo Você leva o cutelo Não é o cabo não Ó Aí ó Não tem danado A mão é pequena Ó O modo antigo Ó Leva o cabo do cutelo E vai juntando o arroz Pronto então aí deu para entender Agora eu quero saber Qual que é a qualidade desse arroz O arroz Agulhinha 4 meses Agulhinha 4 meses O antigo primavera Quando começou Esse aqui é o Agulhinha 4 meses Geralmente a colheita Ela é feita toda num dia só Só que meu padrinho Decidiu dividir por etapas Então hoje A gente vai só fazer o corte E só amanhã finalizar Para o arroz Não ficar em contato com a terra A gente tem algumas dicas Para dar para vocês Porque pode ocorrer chuvas Nesse período de tempo De hoje para amanhã Então o arroz pode pegar barro E se for uma terra de areia Também pode pegar areia Então para não ficar em contato Direto com o chão Então o que a gente vai fazer Ó Você vem aqui ó Corta Tá vendo os tocos Que ficou aqui ó Coloca O feixe de arroz Bem em cima Tá vendo que ficou protegido Ó Coloquei novamente Pode colocar vários Só não deixa demais Porque de hoje para amanhã Pode chover Então para não ficar acumulando água Aí é bom deixar só um feixe menor Ó Vou colocar novamente Bem protegido Tá vendo Lembra que eu falei Que o cutelo tem que estar bem afiado A gente fala que é amolado Nem fala afiado Aqui ó Ó A altura que fica o toco aqui ó Então vai colocando Os feixes de arroz De forma que não fica totalmente Em contato com a terra Então aqui a gente vai cortar Todo o arroz E amanhã a gente volta Para mostrar o próximo passo E amanhã a gente vai cortar E amanhã a gente vai cortar Tchau 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 Música Bom gente, nós estamos aqui no segundo dia da colheita de arroz. Então agora o segundo passo é engajobar. Muita gente não sabe o que é engajobar. Então a gente vai pegar aquela porção pequena e a gente vai juntar uma com a outra. Então vai formar um volume maior, onde depois vai ter um carregador que vai transportar até o terreiro. Então logo ali atrás já está sendo limpo um espaço. A gente começou aqui limpando esse espaço aqui. Então o arroz vai ser transportado tudo para cá. Só que antes vai abrir um pano que é específico para esse tipo de colheita. Então a hora que abrir o pano a gente vai colocar uma banca, que é tipo uma mesa de madeira, vai colocar ali no centro. E onde a gente vai transportar o arroz e vai bater ele. Então para soltar os grãos. Então a gente vai estar mostrando passo a passo para vocês. Primeiro agora a gente vai engajobar, como eu expliquei para vocês. E quando a gente for fazer o próximo passo a gente volta para mostrar para vocês. Aqui gente, engajobar isso aqui. A gente pega essa porção aqui, junta com as outras, até formar um volume maior. Então aqui a gente vai terminar de engajobar, enquanto o pessoal prepara o terreiro ali, para a gente transportar tudo para lá e começar a abateção. Um cuidado importante que a gente precisa ter na hora de engajobar é com cobre. Como a gente cortou o arroz ontem, então passou a noite desse jeito aqui. O que acontece? A gente vai colocando a mão assim por baixo e acaba não olhando. Então, antigamente, ocorria muito caso de pessoas ofendidas de cobre por causa disso aqui. A gente vai colocar a mão assim por baixo e acontece de ter cobre aqui debaixo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Como choveu à noite, então a gente vai precisar espalhar uma espalha de arroz aqui, que é para o pano não pegar umidade. Então a gente faz isso aqui, antes de abrir o pano. Isso aqui é só para não pegar umidade. Tchau, gente. Tchau, gente. Então já abriu o pano. Já colocou a banca, que é a peça principal da bateção de arroz. Então já começou a transportar aqui também uma porção. E aqui eu estou com o Enilson, que vai mostrar para vocês como é que amarra os fechos para bater. Aqui nós amarramos sempre o piado. Piado. Então vamos ver que jeito que é o piado aí. Mostra lá por baixo, dá para ver que jeito que é esse piado. Só dá a volta lá por baixo, hein? Só dá a volta por baixo. Então passa a corda lá, dá a volta e força ela aí, que é para não soltar, amém? Para não soltar. Aí agora aqui, só levar lá na banca agora. Bate ela três vezes ao lado e duas ao outro. Então vamos lá ver que jeito que é, Paulo. Tem que pôr força, não precisa. Aí já soltou os cachos tudinho, está vendo aqui, acabou tudo, soltou tudo. Então esse aqui já vai ser descartado. Antigamente o pessoal fazia colchão com essa pare aí. Dá para fazer mais alguma coisa, não dá? Dá para fazer até rancho, né? Esse aqui tem mais baixo que tem. Aqui ó, como cai muita palha aqui no meio, então a gente usa uma vassourinha improvisada. É uma pena que é de jabuticaba, foi uma dó ter cortada. Então a gente usa essa vassourinha improvisada aqui, que é para retirar a palha, está vendo? Aqui ó, isso aqui tem que ser descartado, senão fica no meio dos grãos. Também é fazer o trabalho nesse quarto, não é cansado. Você não podia pescar não, não é forte. É não. O negócio que você fica assim, não é descente. Você pega o gato na água, trabalhando, precisa de beladeira. O cara monta na bicicleta, Domingo. Lá na rua, vai lá para o ônibus, tem uma pianão lá dentro. É dentro dele, é dentro dele. É? O que a gente traz? Vamos bater no abelha desse fogo aí. O... O liga? Não. É o maluco de vinho, então. O que vinho derrubou o melhor. O que você quer? O que você pode? O que você quer? O que você quer, vinho? Vem cá bater um peixinho aqui para você bater na roi. Bota a mulher só indo na roi. Vem cá. Está chovendo arroz aqui, ó. Eu vou ficar doar, pode ser vindo da rua. Sim, ó, senhor, ó. Bebe sim, ó. É, tá bom, mas tá bom mesmo. É, tá, ué. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Explica pra mim o que você está fazendo aí agora. Aqui pra poder ficar mais esparramado aqui, pra ele enxugar mais rápido o arroz, né? Ah, tá. Então como está meio molhado, você já espalha ele, já vai tirando o cisco aí também, né? É, pra limpar o cisco pra ele enxugar mais rápido, né? Ah, tá. Porque eu vi que bateu um pouco, fechou o pano, juntou o arroz. É, pra abrir, que fica muito depois, conforme se deixar muito, ele tem a mofa. Mofa, né? Tem que esparramar pra ele enxugar. Entendi. Aí aqui já vai dar uma limpadinha também, pra retirar as impurezas que ficou aí no meio, hein? Certo. Porque fica mais ralinho, aí deixa mais ralinho, ele seca mais rápido, é melhor. Aham, entendi. Aham, entendi. Aqui, ó, pra quem não tem corda, pode improvisar também, ó. Tô usando aqui a própria palha do arroz. Aí você vai, coloca, pega um fechinho, que não seja muito pesado. Pode pisar aqui pra dar uma rochada. Aqui, ó. Arrochou, agora é só bater, ó. Soltou todos os grãos. Só fica aqui o xoxo mesmo, aquele que não serve mesmo. Tá vendo? Então aqui agora é só descartar, ó. Enquanto a gente bate o arroz aqui, a mulherada já tá preparando o nosso almoço. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.